Para evitar acidentes, o GDF decidiu interditar o trânsito em uma das vias da plataforma superior da rodoviária do plano piloto. A decisão foi tomada depois de um laudo preliminar da comissão técnica do governo a apontar o aumento nas fissuras do viaduto. A última medição que foi feita na segunda-feira apontou uma fissura da ordem de 1,5 centímetros. Então, fizemos um contato com os técnicos do Tribunal de Contas do GDF que avalizaram os laudos que foram feitos e nós tomamos a deliberação no sentido de interromper o trânsito. A medida pegou todos de surpresa, inclusive o GDF. Por enquanto, nenhum veículo poderá circular do sentido norte-sul. Já do sentido sul para o norte, apenas ônibus e caminhões não passarão. A interdição é importante, mas ela tem que ser alertada ao público e à população de uma forma muito pertinente. O diálogo é importante para que a população entenda o porquê e o praquê. O mar está com risco de cair, né? Alguma coisa tem que fazer. Mas se interditar, piorou a vida. Tem que arrumar uma solução mais adequada, né? Tem que ver o que vai fazer para melhorar isso aqui, porque o dia que já está, está ruim. Ainda vai piorar. De acordo com o GDF, o viaduto está sendo monitorado desde janeiro desse ano. Esse acompanhamento ia ser feito semanalmente. Desde o laudo para eliminar, havia uma previsão de que se as fissuras elas ultrapassassem uma quantidade de milímetros, 0,000 para 7, haveria um risco de desabamento da plataforma superior da rodoviária. Estou fazendo isso, eu não gostaria de fazer. Eu sei do incômodo que vou causar à comunidade, mas eu acho que em primeiro lugar estão as vidas das pessoas que trafegam por ali. Para esse especialista, o tempo e a falta de manutenção podem ter contribuído para esse risco. As nossas estruturas em concreto, que foram feitas para a eternidade, não vão durar muito. Já começam a desabar, acidentes vão acontecer. Essa interdição da rodoviária é prudente e deve ser feita uma grande auditoria da área central. Talvez nós vejamos, em mais uma década, toda a área central de Brasília ser reconstruída. E, infelizmente, nós teremos mais desastres se providências muito sérias no nível de defesa civil não forem tomadas. A partir da licitação realizada, como é uma emergencial, vai ser bastante rápida a homologação. E a previsão térmica de obras é no prazo de 90 dias. E a previsão térmica de obras é no prazo de 90 dias.